Diretamente de Buritis, Rondona para o Youtube, do Youtube para o Mundo você que acompanha os trabalhos de Divaldo Artes com Cimento, seja sempre bem-vindo meu muito obrigado pelo carinho de vocês um forte abraço para a Zenay de Foz do Iguaçu, Paraná que sempre curte o Divaldo aí no canal, e eu espero que vocês gostem do canal é um trabalho de Artes com Cimento você que está chegando pela primeira vez aqui no vídeo, está parecendo que está quebrado, não está? não está não pessoal, está é um raspado que eu raspei aqui achei que o casco estava muito grosso de uma raspadinha, mas pensa em uma escultura linda, linda, linda passar massa acrílica nela e trabalhar nela, essa linda vaquinha olha os peitinhos dela, vou estar levando ela em uma agroarte uma exposiçãozinha aqui, beleza? mas é isso aí pessoal um forte abraço a todos vocês que acompanham e você que não estiver acompanhando comece a acompanhar Divaldo Artes com Cimento no Youtube, beleza? e obrigado pelo carinho de todos, valeu tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau